O expediente pelo site al.sp.gov.br Boa tarde à presidência, à mesa, aos assessores de ambos os lados, pessoal da segurança da PM que está sempre nos prestigiando aqui, pessoal da polícia civil também, pessoal da galeria e o pessoal que nos assiste em casa. E aos deputados aqui presentes também. Quero deixar registrado aqui que no último dia, 18 de maio, estivemos em Itupé, no interior de São Paulo, onde lançamos lá o PSL de Itupéva, onde foi empoçada como presidente a minha filha, Paula Pereira Freitas. E, se pesquisarem, não é porque ela é minha filha que ela é presidente. Ela já atuava no PSL, já há mais de ano estava no PSL, que às vezes tem o pessoal, é presidente só porque a filha dele não é, ela é bem atuante lá. Então, um abraço para o pessoal de Itupéva, para a minha filha e para todos os corregionários nossos da região. E quero cumprimentar aqui as palavras do Douglas, do Nishikawa, que me antecederam aqui sobre o evento que teve na Paulista no domingo passado. Foi provado mais uma vez que o ato nosso foi totalmente democrático, um ato que não houve vandalismo, não houve ninguém preso por maconha, não houve briga, não houve nada. E o detalhe mais importante disso, as manifestações foram espontâneas. E, comandante, foram espontâneas e não houve nenhum incidente, que existe bem registrado isso. E ninguém recebeu dinheiro para ir. Não foi ônibus alugado, não foi nada, foi tudo espontâneo. Aí nós sentimos o verdadeiro significado da palavra democracia sendo exercida no seu mais amplo direito. Quero também deixar registrado que, no dia 26 de maio, domingo passado, estive em Parelheiros, comemorando o aniversário dos 192 anos do bairro. Eu sou da região da Zona Sul de São Paulo. Foi um evento onde nós colocamos lá o seguinte, a preocupação nossa com os mananciais da região. E lá nós temos duas áreas de Iapas, que são áreas de preservação ambiental. E nós temos lá o único rio completamente limpo da cidade, que é o rio Capivari. E é o que tem a maior concentração de orgânicos da cidade, segundo os dados da prefeitura. E estivemos também, no mesmo dia 26, que é domingo passado, que já foi falado aqui pelo deputado Enio Tato, que é o Abraço do Guarapiranga. É um movimento em defesa da represa, que começou em 2006, quando essa represa completou 100 anos. Eu sou vizinho da região e quero registrar também aqui a presença, além do deputado Enio Tato, que é vizinho meu também da região, estávamos presentes os vereadores Jair Tato, Arcelino e Alfredinho. Também como deputado federal Nito Tato e o Gilmar Tato, que também é da família, é um amigo nosso também. E, finalmente, registramos aqui um evento também do vereador Quito Formiga em parceria. Tivemos um show de reggae, música e cultura, que defendemos muito no fundão da cidade da Zona Sul, que é para poder manter essa cultura sempre viva. Onde teve presente lá mais de 10 mil pessoas nesse evento. Também ontem registramos também aqui a presença, a nossa presença na posse do Consegue do Campo Grande, que também é na Zona Sul de São Paulo. Estivemos lá e desejamos para toda uma boa gestão para os novos diretores e presidentes lá dessa entidade, que muito ajuda a população. Eu também fui, por durante cinco anos, presidente do Consegue, e eu sei a importância que tem para a sociedade. Então, estão todos de parabéns e podem contar sempre com esse parlamentar. Estive registrando também a minha presença ontem, estive no Jardim Zoológico de São Paulo, onde estive reunido com a presidência e consegui me colocar ao par de exatamente como funciona aquela casa, como funciona lá a situação de tudo zoológico, que nós estamos em via agora de voltar a esse projeto. Então, tivemos lá com o presidente, tivemos a oportunidade de saber realmente o que está acontecendo lá dentro, porque o projeto está para ser privatizado uma parte do parque. Então, se colocamos lá à disposição também daquela entidade, para poder ajudar o que for possível, para poder fazer a melhor coisa possível que der para o zoológico de São Paulo. Porque nós sempre temos a situação que essa questão do zoológico, nós percebemos que é uma coisa que passa de família. Eu lembro que eu levava meus filhos lá para passear no zoológico, hoje meus filhos estão levando meus netos para passear. Então, é uma entidade que a gente tem que verificar, estudar, ver exatamente o que nós, como cidadãos, nós, como deputados, vamos fazer com aquela entidade que agora estão querendo fazer uma modificação e registrar que nós observamos lá que o parque zoológico é o único que se autossustenta financeiramente, não depende de dinheiro nenhum, só para comentar, não precisa de dinheiro de entidade nenhuma para se manter, e muito pelo contrário, ele dá lucro e acaba mandando dinheiro para o Estado. E, para finalizar, registrar que estaremos sexta-feira em Valinhos, participando do desafio da segurança pública. Muito obrigado.